A Daye Oliveira já tá no esquema aqui pra mim? Oi Daye, tudo bem? Bom dia, minha patrulheira que tá ali passando um WhatsApp. Pra quem será que a Daye tá passando um WhatsApp? Vamos lá, pra quem? Ah, Daye. Oi Daye, tudo bem? Pra quem que senhorita tava passando um WhatsApp aí, hein? Bom dia! É, eu tava passando um WhatsApp pro nosso diretor, nosso querido Matheus. Estava falando justamente com ele, Rude. Ah, então... Ô Matheusinho, você recebeu o WhatsApp aí da Daye? Ah, recebeu? Então tá bom. Então tá confirmada a história aqui, Daye. Não pegamos no flag, não pegamos no pulo, né? Bom, a Daye Oliveira, ela vem chegando aqui ao vivo pra falar de uma informação muito legal. Muito boa, porque é o seguinte, um casal, casal unido no amor e no crime, resolveu então assaltar um estabelecimento comercial. Mas ao que tudo indica, né, minha querida Daye? Deu ruim! Deu, deu muito ruim, né? É como a gente sempre escuta, o crime não compensa, mas as pessoas não acreditam, preferem ficar nesta vida. Ontem, Rude, isso aconteceu aqui no bairro Santa Rita por volta das 7 horas da noite. O casal chegou em uma motocicleta com uma arma falsa e renderam o comerciante, né, já ameaçando ele de roubo. O roubo não deu certo, porque o comerciante ainda foi muito corajoso, partiu pra cima do assaltante, que foi quem anunciou o assalto, né, pediu ali dinheiro. E aí o comerciante partiu pra cima dele, uma situação inclusive muito perigosa nestas situações de assalto. E aí o assaltante conseguiu fugir na motocicleta junto com a esposa. Mas o comerciante não desistiu, correu atrás deles e eles moravam pertinho do estabelecimento onde eles tentaram assaltar. E ele conseguiu ali fazer um chamamento, né, para os vizinhos que estavam perto ali, começou a gritar e os vizinhos renderam a mulher. Só que o assaltante fugiu, entrou dentro de uma residência, pulou diversos muros e fugiu. Quando a polícia chegou, a mulher já estava rendida com a arma falsa que eles usaram pra fazer este assalto, né, que não deu certo. E pouco tempo depois ali, depois da polícia fazer a procura, encontraram o assaltante que depois de fugir voltou pra sua própria casa, no bairro Santa Rita, achando que estaria livre, que iria despistar os policiais. Só que quem pegou ele primeiro foram os vizinhos, que já tinham rendido a esposa antes. Então eles imobilizaram o assaltante pra que a polícia pudesse chegar e fazer a prisão. O casal foi encaminhado para a delegacia e o assaltante ainda teve a coragem de se apresentar aos policiais com uma identidade falsa. Algo que não deu certo, porque pouquíssimo tempo depois, a polícia descobriu a identidade verdadeira dos dois. Uma situação perigosa, né, ainda bem que a arma era falsa, que não era uma arma verdadeira, porque o comerciante partiu pra cima e a gente sabe que nessas situações, às vezes, o melhor é se render. Mas graças a Deus, deu tudo certo no final e o casal foi parar na cadeia. Volto com você, Rude. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.